Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, que esteja todos muito bem. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Hoje vamos estar aprendendo a fazer essa delícia de geladinho de maracujá com chocolate e o sensação que é morango com chocolate. Muito gostoso, uma delícia nesse calor. Então pessoal, se vocês querem aprender, então fique comigo até o final desse vídeo. E vamos agora para os ingredientes. Aqui no liquidificador, eu coloquei 1 litro de leite, 1 caixa de creme de leite e agora eu estou colocando 1 caixa de leite condensado. Meu liquidificador é pequeno, gente. Se de vocês for também, divide de duas vezes. Eu vou ver aqui se dá certo. Vou tentar bater isso tudo aqui. Essa é a nossa base do geladinho. E agora, pessoal, no outro vídeo, eu vou deixar aqui linkado nos cards, eu não tinha liga neutra. Agora eu comprei a liga neutra. Eu vou estar colocando 1 colher de liga neutra. Eu comprei essa aqui, ó, Marvy. A liga neutra pode ser qualquer uma, tá, gente? É só para o sacolé não dar gelinho. Vou colocar aqui, pessoal, e vou tentar dar uma batida. E agora, gente, vamos bater aqui, bem batido, essa mistura base. Depois de uns 5 minutinhos, gente, batendo, olha só como que fica cremosa. Fica muito cremoso, olha. Ficou cheio, cheio o meu liquidificador. E agora eu vou dividir de duas partes, ó. Tirei metade e deixei metade. Eu vou estar fazendo um de maracujá e o outro de morango. Olha, pessoal, não há necessidade. Só que eu gosto do meu gelinho bem docinho. Então, eu coloquei meia xícara de açúcar e um pacotinho de suco. Da sua preferência. Eu gosto dele, desse, porque ele é bem consistente. E fica muito gostoso. E aqui, gente, eu já estou fazendo a minha segunda mistura. Mesma coisa. A outra metade da mistura. Um suco tangue de maracujá e meio copo, meia xícara de açúcar. Vamos bater bem batido. Aquela outra batida, gente, de maracujá, eu já coloquei no frasco separado. E agora eu estou fazendo a de maracujá. A de morango já está ali, ó, separado. E agora vamos fazer de maracujá. Aí, já está pronto. Agora é só deixar descansar. Enquanto isso, gente, vamos lá para o chocolate. Ó, eu estou usando esse confeiteiro, cobertura fracionada. Ele é... Ó, eu vou pegar essa primeira parte aqui, acredito que vai dar. Vou abrir e tirar, picar. Menor pedaço que puder. Porque eu não tenho micro-ondas, gente. Olha, eu peguei aquela parte, coloquei na vasilha. Depois que derreter, a gente vai para a montagem do nosso gelinho. Sacolé, chupu-chup, din-din. Olha, meu saco é 23 por 6, tá, gente? É um saco bem grande, para facilitar na hora de estar colocando o chocolate. Dessa forma que eu vou fazer, não é de casquinha, sabe? Ele é... Vai ficar uma mistura de morango com chocolate e o outro uma mistura de maracujá com chocolate. O chocolate não vai misturar no meio, sabe? Vai ficar tipo uma casquinha leve por fora. Não por completo. Vai ficar só algumas partes. Eu peguei aqui, gente, meu menino está ali atrás. Eu peguei aqui uma colherzinha menor, para facilitar na hora de colocar no saco. Aí, eu enchi uma colherzinha, coloquei dentro do saquinho e amassei. Olha, a primeira colher eu não coloquei muito cheia. Aí, eu vou estar colocando mais um pouquinho, dentro do saco, ó. E eu vou estar amassando aqui na mesa, para ele ficar bem espalhado. Espalha da forma que você quiser. Ou também, se você tiver muito chocolate aí, preferir fazer de casquinha, a mesma coisa. Você só vai usar muito mais chocolate. E vai espalhar mais com cuidado. Eu não. Eu estou fazendo aqui a pedido já. Eu vou estar vendendo esse sacolé. Ele é só uma mistura de chocolate com morango e outra mistura de chocolate com maracujá. Já encomenda. Eu vou estar vendendo. E agora, gente, ó. Vamos usar aqui, ó. O funil. Não dá certo colocar sem funil. Eu não consigo. E aqui, o primeiro é de morango. Vai ficar tipo gelinho. Sensação. Morango com chocolate. Muito gostoso. E eu vou fazer normal, gente. Na ponta, eu vou estar amarrando, olha. Olha que bonitinho. E agora, pessoal, eu vou adiantar aqui, para o vídeo não ficar muito longo. É a mesma coisa. Abrir o saquinho. Colocar o chocolate. Depois, espalhar ele pelo saco. E, em seguida, colocar o morango ou o maracujá que eu estou fazendo, né, gente. Aí, espalhei bem, olha. E agora, eu vou estar colocando de maracujá. Só para vocês dão uma olhada. Olha que bonitinho. E assim, eu vou fazer com todos os outros até acabar. O tanto, gente, é 150 ml que eu estou usando em cada saquinho, sabe? Para ficar quase tudo igual. Sendo que, no final, eu pego o resto e faço um. Se sobrar dos dois, eu misturo. Só para estar aproveitando mesmo. Para o saquinho ficar igual, vocês usem um medidor e colocam 150 ml em cada saquinho. Esse saco é de 6 por 23. É um saco bem grande, né? Ai, que bonito esse. Ficou todo preto de um lado e roda do outro. Ai, ficou um charme esse geladinho. E agora, pessoal, eu estou tendo bastante encomenda. E eu vou estar fazendo sempre. E eu vou mostrar aqui para vocês. Como que é aqui que eu vou estar fazendo o meu gelinho. E vamos aqui colocar mais. O de morango está quase acabando. E depois só falta o de maracujá. E aí E aí E E aí E aí ENY de morango acabou agora a gente vamos fazer o de maracujá a gente vai fazer o de maracujá a gente vai fazer o de maracujá e esse é o último gente olha por isso ele está tão pequenininho foi o resto peguei o restinho de morango que sobrou o restinho de maracujá e é isso aí pessoal olha como eles ficaram lindos e gostosos tá uma delícia esse gelatinho se vocês gostaram do vídeo pessoal deixa um joinha que já me ajuda bastante se ainda não é inscrito se inscreva ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo que eu posto por aqui o meu muito obrigado a todos fiquem todos com deus e até o próximo vídeo tchau gente tchau tchau tchau